A moto já é dia 28 de abril com o nosso CG4. Não acho que vem daqui. Não acho que vem daqui. Não. Ah, está ali, está ali. É que ontem estava vindo por aqui. Ah, mas se calhar era mais cedo, não? Não, não. É que o das três e tal vem um tanto da além, então vou achar. Já está vindo aqui, mano? Já. Eu vou deixar a facção para lá. Ah, E aí, o que foi aqui? Não há só. Será que ela não vai ficar aqui? Vem, senhora. Como você tem aqui? Vai, vai, vai. 106. Se dizem, os mandam, tá? Tá, tá, tem um bom dois.